Música Mas eu coloquei a minha, ela limpa Não sabia nem jogar Tá bom, calma Você não vai jogar louco, pai Você não vai jogar louco, pai Você não vai jogar louco, pai Nada a ver, pai Vocês nem estão tendo a bola Você tá moscando, sabe nem jogar Olha o lado do sofá Olha o lado do sofá Se poder falar Oxe Não, a varela Você não vai jogar de louco, não Com aquela dali Eu derrudei, pai Você, ô, pai É isso mesmo de dar um ponto Não, pai Você vai colocar a bola no lugar A bola tá batendo Tá aqui, pai Não, pai Não tem nem graça de jogar com você Então, toca aí que eu quero ver Não tem graça de jogar com você Só roubando Só quer ganhar então Para, você pega a bola Colocar aí e fala Que eu tô roubando Ah, faz favor, pai Pode ficar então Sai, pai Sai, pai Sai, pai Sai, pai Errou 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 É isso mesmo Errou 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 Por que Sobe Eu te acertei tudo É isso mesmo, então, Charles. Mais um, então, pra você perder agora. Nossa, vou jogar com você não, cara. Você vai jogar sim, cara. Eu vou jogar e já é. Você vai fazer o fim, você não vai fazer nada. Tá vendo? Vou jogar. Você vai ver, não. Vai, vem tu próximo aí. Vem tu próximo aí, então. Vai, vai. Você vai jogar. Então é o seguinte. Se é que eu não vou jogar, não vai ter bolinha tanto. Pô, para de graça, parça. Nossa, meu filho. Tá, porra. Olha. Eu vou ficar com um bagulho nos outros aí, é foda, hein? Se querer. É a missão, eu vou jogar. Eu queria passar na cabeça. Joga direito, parça. Eu joguei, parça. Eu estou ali no bagulho, você é louco. Você pode ir dele, cara? Pode, par, vai. Mas é você. Vamos virar a sua mão pra jogar. Tá bom, parça. Pode, parça. Errou. Pô, é sério, parça. É louco, parça. Pô, vai chamar, não foi? Agora é eu. Sai, parça. Sai, parça. Acertei. Não, é sério, parça. Não pode desmarro. Não pode desmarro. Não pode desmarro. É, sabe que você vai desmarro. Que legal. Que legal. É isso aí, então, vai. Joga direito. Tá bom, tá bom. Joga direito, parça. Tá bom, tá bom. Acertei. Não, é sério. Não, não é graça de jogar. Mano, que jogo bosta. Ah, negou, negou. Você não sabe jogar, parça. Ah, negou. De graça não, parça. De graça não, parça. Você não sabe jogar, você começou-me ao clima do clima do clima também. Não, tu não quer o quê, parça. Não, tu não quer o quê, parça. Não, tu não quer o quê, parça. Esse meu, faz o quê? Você não quer o quê? É pra ficar mexendo. É para ficar mexendo. É pra ficar mexendo. Parte aqui, você também não vai colocar na minha balada pra você falar o quê? Não, eu ia falar o quê. Não vai falar nada, parça. É isso mesmo. vocês querem a bolinha? vocês querem a bolinha? então vocês pegam lá, olha lá pronto agora vocês querem pegar tá com produto agora vocês querem a bolinha de bilhete? vocês querem jogar de bilhete? então vocês vão jogar, olha lá vai quebrar o fundo da piscina cala a boca seu corpo, não tem linha de vidro não para quebrar vocês querem jogar de bilhete? vai nos quebrar o bicho de graça o que? vai sair a cor da piscina vai perder a cor da bolinha vai da tua mãe eu vou falar para ela tá com ela na cabeça dela agora pronto, agora sabe o que vocês vão fazer? agora eu vou colocar todo mundo aí da piscina e cada um vai ter que achar as bolinhas farinhas para dividir em dois times, pronto ah não, tem uma rede aqui tem uma rede, é melhor entrar pegar a rede, né? tá fora, será? sempre por causa do sonho e o que? e o que? e o que? é, não era nem para estar no horário que eu já tinha avisado que é só depois das sete já tá toda enquadrada aí tô de punição? eu vou arrumar sua punição pular na piscina, vai estregar com escova de dentes só era nada, ele vai também quem tava aqui nos bagulhinhos em mim era você para de meter o louco não, você tá com a bolinha em mim, parceiro ela joga a bolinha sozinho? já tá com a bolinha em mim, bagulho tá errado já e aí você, então tá com a minha cabeça, tá? mas favor, se for por causa da polícia ele tem que ficar também porque a gente jogou junto, não joguei sozinho eu vou ler o que eu ia jogar a bolinha em mim com você claro, você tava ali jogando comigo não, você fica de policial tem que estar com a polícia junto comigo eu acho que não ah, pois não, eu acho que vai não pra você ver isso aqui é só você, você me agrediu ah, pode indicar pra você ver eu não acredito, tá com a bolinha quem te agrediu a bolinha? bateu em você eu acho que bateu você me agrediu também você pegou um pedaço de pau ali e tacou na cabeça você vai ver o copo e tacou na cabeça ai, sai fora, ridículo quem que tá com o recalque aí em cima dança melhor que o outro? iiiiiiiiixiii quem colocou ela? quem colocou ela? quem colocou ela? oi mas a rainha tava falando na quebrarana na casa ai que dança mais com você tá bom ela pegou um passinho grande e tomando esse contrário ela falou que vai te buscar fazer passinho então isso mesmo ela falou que vai dançar com a arana agora que ele não viu quando ele vier ela dançando quando vier ela assim ó o parcero não vai nas costas aquela dança e aí os caras não carcam ela eeeeeeeeeeeeeee quando ele dança o parcero com a coelha vai ficar pra coelha vai ver você chega todo vai ver não é como o concurso passa e uma balança na cabeça você é bem cabu ela reparou para a coelha enquanto você tá lá de sombra ele fez um pedido ela diz ela tá casgando aí nas palavras? eu acho que não eu acho que tá você tá gavijando por que? você tá gavijando por que? você tá gavijando por que? eu tô gavijando por que? eu acho que você tá gavijando por que? pega a gavijando você tá gavijando um pedido pega a gavijando por que? você tá gavijando por que? lá 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 mais lá tá o resumo. quem é que vai pegar o bolinha da canção? eu não vou pegar rapaz vem só quem é a bola 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 vem só quem ela tá pra você O que você quer? Ah, vai tomar banho com você. Vai casada com oito na boca dela. Vai, 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 não, cara. Vai ficar à disposição de pegar as bolinhas, é o certo, parceiro. Tem dois. Tem dois. Não, tem dois. Tem dois. O que eu fiz? Ó, Darlan. O certo é cada quem pegar oito bolinhas. Cala a boca, Luzinha. O certo é cada quem pega oito bolinhas. Dentro da piscina. Tem o que eu tô falando. Tá com isso aí, Luzinha. Eu acho que não, ela já falou que não é a piscina. Tão brincando aí, fora do horário, sabe o que aconteceu? Os dois bonitão tacando bolinhas. Sabe o que eu fiz? Joguei todas as bolinhas do bilhão dentro da piscina. Falei, vocês querem brincar por causa de bolinhas do bilhão? Agora vocês pulem e pegam. Ih, ó. Ô. Eu falei isso agora, pô. O Anny, o Sarmo tá se perguntando. Desde o outro, pás. Desde o outro, pás. Desde o outro, pás. Se você colocava, o bagulho era ele. Você que já não vai dar a piscina. A bola fica de lá, Pás. E o que, o Sarmo tá se passando? E o que, o Sarmo tá se passando? E o que, o Sarmo tá se passando? E o que dá? Para. Para. Acho que não. Cê é louco. Ô, o cara que pega oito bolinhas aí já foi. Pega aqui, Pás. Não é assim, então. Pula de ciclone já deu. Então, só tinha lá também. Vai, Pás. Cê é louco. Pega lá, ô. Mano, vocês é muito burro, viado. Ela tá com a rede já. É só botar o pau do Sarmo aí e pegar. Ô. Pegar o pau ali. Cadê? Tem um... Nossa. Nossa. O Raul. O Raul. O Raul. O que você tá achando desse? Que briga é essa, cara? Eu cheguei aqui do nada. Do nada tá mó briga, mano. Ela tá mudando pra frente, pai. Ela tá mudando pra frente. Eu sou mesmo, sou mesmo. Olha, jogando milhão, sabe o que eu fiz? Joguei todas as bolinhas do milhão ali na piscina, falei que agora eles vão pegar. Justo. Justo pra ela, porque ela tá me fio louco, cara. Não, já tinha dois homens que vieram primeiro, né? Não, porque dois homens que tá de polícia não eram. Os dois. Raul. Polícia o quê? Vamos fazer o seguinte, ó. Agressão aí, tio. Agressão aí. Raul, o certo é cada quem pegar oito bolinhas lá dentro. Oito não, pai. É. Não, e a branca? Ela tá com a bolinha no meu peito. É dezesseis. É, oito. Não, cada um pegar oito. Não, você tá com a bolinha no meu peito. Não, agressão. Vamos lá e ó, o misteuzinho vai... Então vamos fazer assim, ó. Vamos encerrar esse vídeo e vamos trazer parte dois pra quem vai pegar a bolinha. Nesse vídeo André vai pular na piscina. Eu quero saber quem é que vai pegar a bebe a bebe. Três. Mais o teuzinho aqui, ó. Grava aqui. Tô fazendo. Vai jogar todo mundo. É. Eu não tô nessa briga, não. Arranca, pega arranca. Vem! 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 Pega a moeca! Pega lá, menina! Ô, menina, se ajuda a pegar ela lá, vai! Vai, gente, pega a moeca! Vai, jogada, gente! Vai, com a moeca, com a moeca! Vai dar ruim, vai dar merda Vou correr, pega, pega Agora joga, agora joga Joga, joga, joga Vai aqui, vai aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai E aí, Darlan Pegando bolinha aí Tá com cloro mesmo, não? Tá não? Tá tudo lá embaixo, ó As bolinhas tá tudo lá Ô, Raul, Raul, eles são muito furtos Tem uma redinha pra pegar, nem precisava entrar Vai pegar o celular não Põe no arroz, atira a bateria Põe no arroz, explica Põe no arroz Eu acho que vocês pensaram que era o celular do Raul pra jogar na piscina, né? Caralho, não vou jogar atrás não Não olhou, velho Mas joga no ar, no ar Foi muito rápido, viado Eu acho que pensei que foi o celular, Juan Ô, Juan Ô, Juan Tava pensando que era o seu pra jogar na piscina Eu acho que era o seu, né? Vai, velho Pegando bolinha ali É, família Vamos jogar no arroz do celular do menor Porque senão... Esse daqui é mais um vídeo da... Vem, vem Vem, vem Cheiro de zeneu queimado Aburado ou furado O sinove foi torrado Eu Cheiro de zeneu queimado